E aí galera, estamos aqui agora na beira da praia aqui em Coroa Grande, valeu? Ali ó, a ilha, a ilha de Itacruçá, aqui é o prédio de Coroa Grande, prédio de Coroa Grande Vou dar uns 180 aqui pra gente arregadadinha, aqui ó, teve aquela parte lá do calçadão E esse aqui é o outro lado, valeu galera, é o outro lado do calçadão, praia de Itacruçá Praia de Coroa Grande, tá? Praia de Coroa Grande O Mareta Grande começa a baixar, é o finalzinho da praia já Valeu galera, estamos juntos aí, não se esqueça, canal Peixe Caliguaciano, RJ, Maraú e Ficha Deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça galera, é de graça se inscrever no canal Ajuda a Araú e Ficha aí, se inscrevendo no canal, deixa aí um comentário aí, valeu? Tamo junto aí, fica com Deus, fui!